Mais de 328 mil empregos com carteira assinada foram abertos no Brasil em fevereiro. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Verônica saiu de Fortuna, no Maranhão, em busca do primeiro emprego em Brasília. Na capital federal, conseguiu uma vaga de atendente em uma padaria. Eu vim pra cá, pra Brasília, em busca de emprego. Aí já conseguiu, eu sou muito feliz, né, porque eu vou ter meu dinheiro, vou ter minhas férias também, vou poder pagar minha faculdade. Além da Verônica, pouco mais de 2 milhões de brasileiros conseguiram um trabalho com carteira assinada em fevereiro. A diferença entre o número de contratações e demissões em fevereiro ficou positiva em 328 mil 507 novos postos de trabalho. Todas as atividades econômicas monitoradas tiveram saldo positivo na criação de empregos, com destaque para o setor de serviços e para a indústria. Das 27 unidades da federação, 25 tiveram saldo positivo, com São Paulo e Minas Gerais à frente no número de vagas criadas. O resultado de fevereiro é o maior na geração mensal de empregos formais desde agosto de 2021. No acumulado do ano, o Brasil registrou saldo de mais de 478 mil novas vagas com carteira assinada. O salário médio de admissão foi de R$ 1.878,66. Com esses números dos dois primeiros meses do ano, já projetam um número em torno de 2 milhões de empregos em 2022. Isso faz bem para a sociedade brasileira. Obrigado. Obrigado.